E por falar em Black Friday, o Miguel Brás e o Hector Nascimento foram conferir a movimentação na manhã dessa sexta-feira. E muita gente veio de outras cidades à procura dos tão sonhados preços baixos. A palavra que não sai da cabeça do consumidor é desconto. A Black Friday é a data mais aguardada para isso. Mas o fluxo de clientes começou tímido na manhã desta sexta-feira em Governador Valadares. Mas foi ganhando corpo no decorrer do dia. E teve gente que chegou cedo e veio de outra cidade aproveitar as promoções. Eu cheguei cedo aqui para aproveitar os preços, que está mais em conta do dia a dia. Cheguei aqui por volta de seis e meia da manhã. Para a gente aproveitar os preços, né? Comprei um lidificador, um celular e estou com a intenção também de levar uma TV e um ventilador. E há consumidor que prefere fazer uma pesquisa de preço antes de levar alguma coisa para casa. Justamente, eu estou olhando, pesquisando para comprar uma panela, é uma fritadeira, quatro litros. Acabei de pegar o papel com a menina aqui, levou mais uma loja e vou voltar para comprar aqui, se estiver melhor aqui, é claro. Comprar a gente. Você chegou cedo também, né? Cheguei cedo também. Se por um lado há pessoas que aproveitam as promoções da Black Friday, por outro, algumas não veem diferença nos preços. Não tem promoção nenhuma, não tem nada barato, continua tudo a mesma coisa. Isso eu olhei antes e estou olhando hoje, não tem nada barato. De acordo com a Confederação Brasileira do Comércio Eletrônico, as vendas à Black Friday deste ano devem registrar um aumento de 10% em comparação ao mesmo período do ano passado. Mesmo com a estimativa considerada baixa, as vendas devem movimentar os 11 milhões de reais. Mas há lojistas que observam que a movimentação está abaixo do esperado. Olha, a movimentação, o início de novembro, foi um pouco mais complicado. De início, eu achei que o povo estava justamente retendo um pouco, né? Para gastar nesse no Black, para gastar na semana no Black. Desde segunda-feira, nós começamos já a organizar a loja, já colocar alguns produtos e promoções. Nossa loja está trabalhando com até 70% de desconto. E estamos separando os produtos em setores, né? Se são masculina, feminina, esportivo ou infantil, justamente para atender essa demanda que eu espero que seja bem grande hoje. Obrigado.